Muito bom dia a todas e a todos, falo direto do Instituto Full Power, loja Full Power aqui no bairro da Saúde em São Paulo, atrás de mim aqui o novíssimo Jeep Commander, vou mostrar alguns detalhes desse carro que a gente montou para a própria Stellantis, para a própria FCA, para a própria Jeep do Brasil. Isso aqui o pessoal chama de Compass de 7 lugares, é uma bela de uma barca, uma nave imponente, a gente fez bastante modificação nela, para que a marca pudesse usar em eventos, em lançamentos, inaugurações de concessionária, vou mostrar algumas modificações feitas aqui. Começar por essa frente, olha só, essa iluminação toda protótipo, todos os LEDs aqui, acompanhando o LED original, feita pelo pessoal da Quantum, vou acender de novo para vocês verem, isso é um protótipo que deve virar um acessório original. Como vocês podem perceber, o carro é todo cinza fosco, esse é um material da Avery Denison, uma marca de películas americana, a Avery Denison é a marca que inventou o adesivo. São os caras extremamente tradicionais nesse mercado de qualquer adesivação, comunicação visual. Esse é um material McTac, uma linha da Avery Denison, um cinza fosco, bem legal. A aplicação feita pelo Alemão e Milton da LookFilm, claro também com a ajuda da Lari. Todas as peças pretas nós pintamos de preto brilhante, todos os acabamentos agora são preto brilhante. As rodas receberam o novo preto brilhante também com o cinza fosco, aí um trabalho da AWRS, o cinza fosco da roda é muito perto do cinza da película e o preto brilhante é o mesmo preto utilizado aqui nos acabamentos dos paralamas. O Vandrezão instalou esses estribos originais Mopar, esse é um carro para divulgar a marca Mopar. Então tem alguns acessórios já, tipo estribos laterais, o engate da Anexo, você está aqui, você pode colocar a bolinha, vou mostrar para vocês, aí que já sai. Então o engate já está pronto, parte elétrica preparada, está tranquilo. Abertura de porta-malas elétrica no novo Jeep Commander. Olha só, os tapetes de borracha e aqui ó, a bolinha da Anexo também, para quem quiser puxar uma carreta, puxar um jet ski, está aqui. Todos os tapetes de borracha. Esse é um Jeep sete lugares, ele deita os bancos aqui, caso você não precise usar os sete lugares. Fica com porta-malas gigantesco, o banco deita inteiro. Vamos guardar, esse carro está indo embora para a Stellantis já já. Vocês estão vendo aí no vídeo a capacidade de carga do porta-malas. Também toda essa traseira pintada, as letras foram feitas também especialmente. Quem fez essa parte de pintura das peças foi a AWRS, parceiraça nossa. Eles pintaram as letras, pintaram as peças. Então, além de personalizar rodas, eles podem pintar uma pinça de freio para vocês, podem pintar uma maçaneta. Nesse caso, as maçanetas também estão envelopadas. Galera da LookFilm. Bem diferente, essas letras ficaram bem legais. Essas letras eram trampas, não sei se vão conseguir ver. Mas as letras são pretas no fundo e grafite na frente. Só que foi feita uma pintura uma a uma. Impressionante o trampo. Na suspensão, o Serginho e seus profissionais da Impacto Especiais. Colocamos um kit de lift de uma polegada e meia também na pegadinha parecida do Renegade e do Compass. É um kit de lift que o Serginho e a equipe dele desenvolveu há alguns anos. Já desde o primeiro Renegade Show Car que a gente montou com o Toninho Simões, o Serginho já mandou ver num kit de lift e esse Commander tem. Tem espaçadores de roda também. A Metagal desenvolveu um espelho especial para esse carro protótipo. Aqui vocês vão ver, tem a marquinha Jeep. Aqui estão os tapetes de borracha tipo bandeja que o Marquinho e a equipe dele que desenvolveram. Tapeçaria alemão não teria muito trampo dessa vez não. Só pintor de preto alguns detalhes, tipo pintor de preto maçaneta, pintor de preto acabamento do sistema de som, que aliás é um puta sistema de som, Harman Kardon, animal. E esse interior desse Commander é maravilhoso, né? Em couro e espécie de um alcântara aqui, espécie de um suede. Maravilhoso, extremamente confortável. O carro é super sofisticado, super sofisticado. Mostrar uns detalhes aqui dentro do Commander. Essa é a versão turbodiesel. A gente pintou também uns detalhezinhos de preto aqui. Também foram pintados. Esse carro é extremamente tecnológico. Essa tela é animal. Não, a qualidade da câmera de ré é piada. Se liga. A qualidade... Olha a Rê aí. Oi, Rê, dá um tchau. Dá um tchau aí, Rê. A Rê dando um trato aqui no Instituto Full Power. É inacreditável. Um carro bem legal. Vou abrir o motor para vocês darem uma olhada no motor também. Essa é a versão turbodiesel 2.0. R$270. Câmbio automático de nove marchas. Aqui a gente sofreu um pouquinho. Fizemos uma faixa. Além do cinza da Mactac, tem uma impressão aqui. O pessoal da Reptools fez para a gente. Uma impressão no material com a inscrição Mopar. Está aqui o motor turbodiesel 2.0. Sou fã desse powertrain aqui. Acho que tanto o Compass quanto o Renegade e o Commander vão muito bem. Com esse motor diesel 4 cilindros turbo e o câmbio automático de nove velocidades. Tração nas quatro, extremamente eficiente. Muito legal esse carro. Vou dar um rolê e fazer umas imagens dinâmicas também, para vocês não ficarem vendo só as imagens aqui no Instituto Full Power. Para completar o projeto, a gente fez uma carreta também parecida com a carroceria do Commander. Dá uma olhada. Ela é cinza. Ela foi pintada num cinza parecido. Aqui nós estamos numa garagem. Foi parecida um cinza parecido com a película da EveryDenson. Os adesivos da Mopar. Pegamos o paralama de um Sigma Hot Rod Sigma. Quem já conheceu o Sigma sabe qual é. Está aí na tela para vocês um Sigma rodando maravilhoso. Colocamos as rodas Aro 19, iguais às rodas do Commander. Fizemos um acabamento também na WRS, como tinha sido anteriormente. E o pessoal da Antigos de 4x4 fez um espaçador de roda para colocar a roda um pouco mais para fora. Você imagina que essa carreta vinha com rodinha Aro 13, um pneuzinho de nada. Ficava bem encostado aqui. Então, como o sapato aumentou bastante, a gente teve que jogar ela um pouco para fora e fazer um paralama um pouco maior também. Os paralamas estão mais altos, porque quando coloca aqui um jet ski aqui em cima, o peso dele deixa o paralama rente às rodas. Então, está aí, além do Commander, temos uma carretinha Mopar, que vai participar de alguns eventos aí, de algumas atividades. Esse foi mais um trabalho aqui no Instituto Full Power, Loja Full Power para Estelantes. Deve ser o vigésimo carro que a gente monta para a galera da Estelantes aí. Mais um Moparizado aqui no youtube.com.br. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para a gente. Compartilhe com seus amigos e suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no nosso canal oficial. Valeu, zaço. Forte abraço.